Meu Recife, voltei novamente, alegre e contente, é bem meu povo de novo Andei maluco batendo a cabeça e a aluna fora, até parece que me diram que eu ouço agora Pelo som só pode ser vassoura, que vem rasgando o frevo, fazendo a gente vibrar Com licença eu vou fazer o meu passo, estou meio fora de forma, vocês vão me desculpar Vou fazer serenata em casa amarela, quero ver chegar na janela A bela morena de lá, vou lembrar ao capim da canela e Nelson Ferreira O frevo é a nossa bandeira, não vamos deixar ninguém rasgar Meu Recife, voltei novamente, alegre e contente, é bem meu povo de novo Andei maluco batendo a cabeça e a aluna fora, até parece que me diram que eu ouço agora Pelo som só pode ser vassoura, que vem rasgando o frevo, fazendo a gente vibrar Com licença eu vou fazer o meu passo, estou meio fora de forma, vocês vão me desculpar Vou fazer serenata em casa amarela, quero ver chegar na janela, a bela morena de lá Vou lembrar ao capim da canela e Nelson Ferreira, o frevo é a nossa bandeira, não vamos deixar ninguém rasgar Meu Recife, voltei novamente, alegre e contente, é bem meu povo de novo Andei maluco batendo a cabeça e a aluna fora, até parece que me diram que eu ouço agora Pelo som só pode ser vassoura, que vem rasgando o frevo, fazendo a gente vibrar Com licença eu vou fazer o meu passo, estou meio fora de forma, vocês vão me desculpar Vou fazer serenata em casa amarela, quero ver chegar na janela, a bela morena de lá Vou lembrar ao capim da canela e Nelson Ferreira, o frevo é a nossa bandeira, não vamos deixar ninguém rasgar Meu Recife, voltei novamente, alegre e contente, é bem meu povo de novo Andei maluco batendo a cabeça e a aluna fora, até parece que me diram que eu ouço agora Pelo som só pode ser vassoura, que vem rasgando o frevo, fazendo a gente vibrar Com licença eu vou fazer o meu passo, estou meio fora de forma, vocês vão me desculpar Vou fazer serenata em casa amarela, quero ver chegar na janela, a bela morena de lá Vou lembrar ao capim da canela e Nelson Ferreira, o frevo é a nossa bandeira, não vamos deixar ninguém rasgar